Então agora oficialmente Quero dar as boas-vindas a todos e todas Que estão aqui na reunião mensal Do Capítulo Brasil Meu nome é José Luteider, eu sou o Cher Estou aqui junto com o Kertner Nosso amigo Kertner, que é o co-chair E estamos com vários convidados aqui Vários membros dessa comunidade Do Capítulo Brasil Todos voluntários, todos doando o seu tempo E um tempo muito valioso Porque eu sei que todos vocês estão com Muitas coisas para fazer E vieram aqui de coração, então eu não quero abusar Não quero Desperdiçar esse tempo de vocês Com muitas palavras Minhas, já quero Fazer uma pequena apresentação Da nossa pauta Dizendo para vocês Que Essa reunião é mensal, hoje está Acontecendo no último dia de julho Dia 31 de julho de 2023 Nessa reunião a gente começa sempre Todas as nossas reuniões nós começamos sempre falando Que a Hyperledger Foundation É uma Uma entidade mundial Que tem Comunidades no mundo inteiro Aqui no Brasil nós temos A comunidade organizada pelo Capítulo Brasil Brasil Chapter Da Hyperledger Foundation E nós nos organizamos em reuniões Fazemos eventos Fazemos talks Fazemos grupos de estudo E sempre acolhendo todos Todos A nossa comunidade Ela tem a premissa Que vem da Hyperledger Foundation Que vem da Linux Foundation Em ser uma comunidade aberta Não só O código aberto Open Source Mas também a mentalidade aberta Que acolhe todo mundo Independente do seu interesse Do seu foco de estudo De pesquisa De trabalho Independente Do seu nível de conhecimento Todos são bem-vindos A gente preza Por uma comunidade De respeito Que Respeita todas as opiniões Por mais que sejam divergentes Por mais que tenham conflitos A gente respeita todos E acolhe a todos Então Aqui vocês tem o nosso código de conduta QR Code E o link Para o dia de hoje Eu tenho essa pauta Conversei com o Kurt Ao longo do dia Trocamos algumas mensagens E a gente gostaria De conversar com vocês Sobre Basicamente Esses assuntos Que seria O Hyperledger Talks De agosto Nós estamos fazendo Um evento Por Por mês Pelo menos Um evento por mês Para seguir a tradição Que os nossos amigos Que estão aqui Conosco Na liderança O Renato E o Marcos Sarris Colocaram esse ritmo De ter pelo menos Um evento Às vezes mais de um por mês Queria conversar com vocês Sobre o Talks Desse mês E a gente A princípio Deixou para o dia 14 de agosto Então já está aí Há duas semanas Também Conversar um pouco Sobre O futuro Do Hyperledger Bezo Isso foi o que o Kurt Que nem me falou Que é uma coisa Muito importante O piloto Do Real Digital Está correndo Vou pedir Para o Kurt Que está trabalhando Muito E conhece bastante Do assunto Para ele nos colocar Algumas informações Sobre essa questão Nós fomos convidados Para ter um dia No Blockchain Rio Que vai ser em setembro 12, 13 e 14 Um Harper Ledger Day Com nossos painéis Eu já estou conversando Com pessoas Conversei com o Francisco Nós temos alguns pontos Para acertar Queria ouvir a opinião De vocês todos Que tem muita experiência Tem muitas ideias boas E por fim Eu queria pedir a opinião De vocês Sobre a criação De um grupo de estudos De identidade digital Que é um assunto Muito, muito Importante Que envolve tudo Desde o Real Digital Até tantas outras coisas Nós temos um grupo De estudos global Mas eu pensei Em criar um grupo local Nós temos a nossa realidade A nossa cultura Então seria essa pauta Para hoje Deixa eu voltar aqui Para a tela Para ver todos Agora dando as boas-vindas Para quem está chegando Que eu não tinha visto ainda Marcos está aqui com a gente O Fernando Quem mais? O Kourtney já falei O Boyd também falei Magno, o Marcelo A Nova que também já falei Renato também já Sandra e o Tarcísio Estão aqui com a gente Então, gente Nós estamos aí Seguindo a tradição Que o Marcos e o Renato Colocaram De ter um talks Todo mês E aí A gente teria um talks Um meetup Online Agora no dia 14 de agosto Nós tínhamos pensado Em trazer alguém Do Banco Central Para fazer a participação Mas eu não sei Se a gente vai conseguir Porque o pessoal Está com uma agenda Muito corrida E eles estão aí Com até algumas questões internas Alguns obstáculos internos Não sei se alguém A gente tinha pensado Em Aristides O que você acha Eu falei com a Aristides Ele falou Manda a data Para ver o que a gente Consegue fazer Mas realmente Eles estão Com agendas apertadas A gente está vendo As agendas dos testes E tal E ainda estão Com o problema Salário Um curso Que finalmente foi Liberado E coisa do gênero Mas eu posso tentar Com Aristides Ele na princípio Não se opôs não Só um detalhe Semana retrasada Eu fiz uma apresentação Do Real Digital Onde o palestrante Era o meu irmão Então se De repente quiserem Eu posso ver Também com ele Se tem disponibilidade Para poder falar Sobre Real Digital Ah não, cara Da família sim A gente prefere a Dona Helena Depois que a gente Descobriu a Dona Helena O resto da família Agora está inútil Ah, vem o papo De nepotismo Eu sabia Eu sabia Então Eu até estava pensando Se a gente Não poderia fazer De repente Um evento Até eu não sei O Magno Está aqui com a gente O Magno Está bastante motivado Por essa questão Do Hyperled Ele trouxe várias ideias Eu não sei Se a gente não faria Um evento com Alguém da comunidade Assim como a gente fez Com o Marcos Que trouxe o Samuel Eu não sei Se A gente não faria De repente Um evento com alguém Que tem empresa Que está tocando piloto Por exemplo O pessoal da C-Consenso Estava pensando E aí Faria esse evento Do Tox Que é um evento Mais informal E faria um evento Um pouco mais formal Com o pessoal Do Banco Central Que até pode ser É Rafael Seu irmão Não é Marcos É Rafael Exatamente Rafael Rafael Eu diria assim Quem está tocando piloto Na prática São só os bancos Não tem nenhuma empresa Nesse momento Que esteja fazendo alguma coisa Inclusive os nomeados São os representantes Dos bancos Posso falar até Em meu próprio nome A gente está Com oito consórcios Participando E eu bem Honestamente falando A gente não está Participando de nada Diretamente Porque só pode ter Um participante Nas reuniões E a gente teve Até agora Só uma reunião aberta E o resto São reuniões fechadas Entre os bancos E o próprio Banco Central Eu acho que Para efeito Até da comunidade Valeria a pena A gente ter Alguém do próprio banco Principalmente do time Que está tocando o Real Pode ser o irmão Do Marcos Pode ser o Caio Pode ser o próprio Aristides E a gente vai falar Daqui a pouco Do futuro do Bezu Eu acho que tem Algumas coisas Do piloto Que se o Banco Central Pudesse responder Isso nos ajudaria muito A questão De eles estarem Implementando infraestrutura A questão Da grande crítica Que é o particionamento De transação Que eles estão ouvindo E outras questões Que eu nem sei Se eles poderiam responder Mas assim Gente nossa Aqui da comunidade Eu acho que a gente Poderia fazer um evento Mais técnico Sobre o Bezu Aí sim Chamar os notáveis Aqui que entendem dele Para a gente falar especificamente Do que é As vantagens Da arquitetura do Bezu Principalmente Da última versão Que saiu E também Alguma outra coisa Relacionada Às plataformas De desenvolvimento Internamente Aqui dentro de casa A gente teve Um hackathon interno No último mês E a gente acabou Botando um crivo De plataforma De desenvolvimento Para ambientes EVM Então nesse momento Nós estamos no meio Da nossa guerra interna Que vai durar mais um mês Guerra no sentido positivo Da coisa E tem uma galera Defendendo Firefly E outros bagulhos E uma galera Defendendo Truffle E outros bagulhos Que são as duas Grandes stacks Uma da Consciences E a outra Da Calibre E tem Meia dúzia De malucos Correndo por fora Que criaram Stack proprietária Em cima De plataforma Da Microsoft Do Visual Studio Então Esse seria um debate Bastante interessante Bastante Eu diria proveitoso Para o resto da comunidade Mas do piloto Do piloto Acho que deveria trazer Alguém do Bacen mesmo Desculpe Marcos Por favor Desculpe 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 Eu te interromper A gente está conversando Direto com a Fundação Hyperled Para lançar Um workshop Provavelmente em novembro Sobre Bezu Então Conversando com a Daniela E agora que a Karen Voltou também Então a ideia É poder fazer Um workshop Em português Sobre Bezu Tem uma conversa aberta Que nós Da Goled Iniciamos lá Com a Fundação Excelente Excelente O David Boço Entrou em contato Comigo Para a gente Estar vendo Outras coisas Que tem que resolver E aí o David Me comentou isso Marcos Fiquei bem contente O David me falou Que seria mais para dezembro Mas se for para novembro Tudo bem Para novembro Dezembro Eu vou estar Indo na Califórnia No evento do Linux Que vai ter E vai ter o evento De membros Da Hyperled Em outubro Então eu devo estar Conversando bastante Com eles até lá Mas eles foram Eles estão Na direção total Do Bezu Realmente estão Então O investimento deles É grande E a gente quer Acho que todo mundo Aqui vai seguir Essa linha aqui também Legal Obrigado Marcos Magno Você está com a palavra Oi pessoal Boa noite A temática Para o evento De agosto Acho que deveria Ser mantida Alguma coisa Relativa ao Real Digital Como o Korten Bem colocou Seria interessante Eu acho que Assim Se a gente Não sei se dá Para o Sarres Acionar O Sarres do Banco Central Ou dar um toque Nele lá Mas por exemplo Se o Korten Conseguisse o Aristides E o Sarres Conseguisse Sarres do Banco Central O irmão dele Duas pessoas Eu não sei se eles Trabalham na mesma área Ou Ou são Sessões Supervisões Eu não sei Diferentes Mais duas pessoas Para fazer um bate-bola Com a gente Mesmo que seja Um overview Para poder tratar De coisas relacionadas A políticas De governança Coisas do projeto Etc Eu acho que Já seria Bem interessante Entendeu Até para Porque Existem Empresas Que estão Apostando nisso Como o Korten falou E talvez Esse papo Ajude o pessoal Também A direcionar Alguns pilotos Alguns pilotos Em suas próprias redes Modelos de abordagem E ajude a preparar Possivelmente Alguma coisa Desse Redirecionamento De foco De algumas empresas Em relação Além de trabalhar Com o RPLG Febre Que também Trabalhar Com o RPLG Beso O Aristides Ele é Hidracamente Superior Ao Rafael Só para Seria bem mais legal Ter o Aristides Na apresentação 14 Que horas mesmo? 7 horas 19 horas 14 19 horas Com mais ou menos Uma hora e meia De duração Aquele nosso Protocolo tradicional Cerca de 20 minutos De apresentação Se ele quiser E etc Depois o bate-papo O que é interessante Diferente dos outros É que aqui vai ter Um viés mais técnico Assim espero Então Talvez Para o palestrante Também seja interessante Algumas pessoas Mandaram mensagem Pessoas do dia a dia Que a gente está Eles acharam Que os palestrantes Saiam de um pouco Mais de tempo Até é bom Que o Marcos Está aqui Eles queriam ouvir Mais os palestrantes Porque o Marcos Estava em dois Estava ele e o Samuel Pediram para a gente Liberar um pouco Mais de tempo Porque as vezes O palestrante Tem Alguma história Mais Alguma informação Técnica Mais Mas a gente pode Ver isso depois Magno Faz parte Normal Faz parte Do ciclo de feedback Melhoria contínua A gente ajusta Isso aí Isso é tranquilo Beleza Eu acho que o Marcelo Estava falando Marcelo Por favor Eu queria Só sugerir Em termos de pauta Não sei se Para o blockchain Talks Ou para outra reunião Eu acho legal A gente real Digital Lógico Acho que a gente Tem que falar É o que vai Estar mais em pauta Por enquanto Mas legal a gente Trazer também Alguma novidade Por exemplo Tem lá o Hyperledger Harmonia Que é de Interoperabilidade Contra os blockchains Que eu acho Um projeto bem bacana Que tem pouquíssima Informação no site Eu não sei se alguém De repente Da própria Hyperledger Foundation Que você José do Körner Tem mais contato Podem tentar Trazer alguma coisa Alguma outra coisa Que esteja mais Fora do radar Eu acho também Interessante Trazer essas Coisas novas Para a gente Levar para o público Eu acho interessante Marcelo Essa proposição Se você puder Também Identificar alguém Que domine o assunto E queira palestrar Para a gente Ou esteja disposto A conversar Com a comunidade Você pode mandar No Whatsapp Ou no Discord Que a gente anota E coloca na programação Então hoje A gente por exemplo Está tentando Trabalhar aqui Com uma Uma programação Para agosto Que é o Real Digital Temos aí Alguma previsão Para setembro E outubro Talvez Sentido Só pedir Eu e o Renato Que trabalha No Cerco No Cerco Falando sobre palestras Já revisou A gente já revisou Todo o Rapp O Rapp Do GitHub Do Real Digital No chat Digamos assim Que a gente vai Ver essa questão Do Rafael O Kirtney E do Aristides Para ver como ele está Está bom Estou botando Estou botando Aqui um e-mail Para o Aristides Agora E falou Manda aí Que eu vou ver Se eu libero a agenda Ótimo E aí Marcão Se você conseguir Falar com O outro Salles A gente já Vem primeiro O Aristides Porque eu acho Que é Enfim É até mais legal Se fosse ele E se ele não conseguir Aí eu vejo Aqui na família Fica mais tranquilo Literalmente Na família Né? O problema Da reunião Que teve Há duas semanas Foi presencial Então todo mundo Chamava o Salles E ficava aquela confusão Porque quem conhecia O Rafael Chamava de Salles E me conhecia Chamava de Salles Também Mas no final Deu tudo certo Bacana Pessoal Eu coloquei aqui No chat Da nossa reunião No chat aqui do Zoom Eu coloquei O link Para entrar lá No nosso Nosso grupo Do Capítulo Brasil Bom Então isso está encaminhado Para a gente Não Se estender demais Eu queria passar a palavra Para o Kourtney E pedir assim Que o Kourtney Que está aí O Kourtney Estudou muito O Kourtney Tem acompanhado Participa Como fornecedor Como ele diz Ele participa como fã Lá do Banco Central Das iniciativas do Banco Central Em especial Do piloto do Real Digital Queria ouvir um pouquinho A palavra do Kourtney Para ele compartilhar com a gente Essa questão De como anda O futuro Do Hyperledger Bezo Posso só pedir Para ele ter a ordem Que eu estou literalmente Escrevendo e-mail Aqui para as estides Ah, desculpa Desculpa Tá Então eu vou pular Essa parte aqui Mas para o Kourtney Poder participar De um assunto Que é um pouco mais polêmico Que é ali Do Blockchain Hill Eu queria passar direto Para um outro assunto Que era a última parte Que eu ia propor Para vocês Uma iniciativa Que eu tenho conversado Com algumas pessoas Ali da nossa comunidade Para a gente Na verdade Não é criar A gente retomar Porque nós já tivemos Essa iniciativa Ela já funcionou Já teve palestra O capítulo Brasil Com o Renato E com o Marcos Sarris Trouxeram o Fernando Marino Para a comunidade Ele chegou a apresentar Fazer um meetup Com a gente Marcos Foi super legal O Fernando Marino É um cara incrível Com muito conhecimento A Teca Tá no grupo A Teca Participa com a gente A Teca lá do CPQD Também A Teca e o Fernando Marino São pessoas incríveis Com muito conhecimento Em identidade digital A gente participou Do evento Que o Kertner Conseguiu para a gente O convite Para palestrar Lá na Febra Bantec E é incrível Como eles têm Uma cultura E muito conhecimento técnico Sobre identidade digital Eu estou estudando isso No doutorado E queria Que a gente Aqui no capítulo Brasil Tivesse Um espaço Para a gente criar Um grupo de estudo A gente pode trazer eles Para um meetup Que pode ser até o de setembro Como o Magno falou Agora em agosto A gente queria fazer Alguma coisa do real digital Em setembro Eu podia trazer eles Para um meetup E já inaugurar Assim como tem Eu participo Da Hyperledger Global Tem um grupo de interesse Um SIG Um Special Interest Group Sobre identidade digital Que eles têm reuniões Têm temas Discutem papers Queria fazer alguma coisa Aqui E está aqui o Tarcísio Do Serpo Que tem conversado Muito comigo Até o Tarcísio Tem trazido Alguns eventos Alguns materiais De áreas De indie Né Tarcísio Então a gente Começou a conversar Tipo diariamente Né Tarcísio Trocando muito conteúdo Sobre a identidade digital Eu acho que a gente Poderia aumentar Esse grupo Trazer mais pessoas E formalizar Queria ouvir A opinião de vocês O Marcos Está aqui Para contar Como é que foi Esse histórico De repente E aí Eu montaria Esse plano E colocaria Na comunidade Para as pessoas Validárias A gente poderia Começar isso Em agosto Em setembro Fazer vários encontros Até o final do ano Então Alterando um pouco A ordem da pauta Mas queria ouvir O que vocês acham Sobre essa criação De um grupo Sobre identidade digital Acho que é super válido E os dois Que você citou José Lioateca E o Fernando Marino Com certeza São acho que As maiores autoridades No assunto Em termos de identidade digital Então Tendo de alguma maneira O apoio deles É muito interessante Obrigado Marcelo Magno Eu apoio Eu só acho interessante Antes de criar um grupo Uma vez criado Tentar definir Um roadmap Ou pelo menos Um roadmap De entregas De reuniões E etc Mas um roadmap Você é ambicioso De seis meses Ou um ano Pelo menos Sabe Do que pode ser feito Tanto Em termos do grupo De modo individual Quanto em termos Do que já existe Ou está sendo tratado Seja em território nacional Que está utilizando Plataformas Hyperledger Como back-end Seja a nível Internacional Eu sei que tem acontecido Coisas E etc Assim Mas como roadmap Para o grupo Talvez Alguma coisa Que Que converja Para um uso Pela comunidade Digamos assim É só isso Só para ter um roadmap Para a gente poder pegar E justamente Para poder atrair pessoas Para esse grupo Pessoas que são interessadas No mesmo tema Ou tem algum projeto Ou a empresa Está desenvolvendo Alguma solução Ou a organização Precisa desenvolver O conceito As questões relativas A identidade digital Beleza Obrigado, Magno A Sandra mandou Um post aqui Né, Sandra? Muito legal Muito legal Já estou abrindo aqui O link Sandra, pode falar Para a gente O que você acha disso? Está no mudo, Sandra Você está falando Direto no mudo Desculpa Bem na linha Do que o Magno Comentou Sim, tem havido Interesse Nessa temática Dentro do Ecolab A gente tem os SIGs E eu acho que seria Uma boa oportunidade De a gente juntar forças Aí Num grupo de interesse Chamada identidade digital As pessoas que chegam Até a gente A gente juntar forças Numa única iniciativa Já que é um trabalho Voluntário de ambos Ótimo, Sandra É porque a gente Vê que Até eu estava conversando Com o Tarcísio Né, Tarcísio Esses dias A gente vê que O próprio governo Federal Tem esse problema De dispersão De energia Né No evento Da Fibrobotec Que o Curtin Mediou Um painel Estava A Nicole A Woodson Do governo federal Eu E a Teca E o Woodson Colocou Né E são Várias iniciativas E elas Às vezes Se sobrepõem Né Assim Então Isso vai gerando Assim Dispersão De energia Então Pelo menos O comercial Está no meio No meio Da Reunião Sandra Na verdade A gente vai fazer Um webinar A gente faz um webinar Aberto e gratuito Para a comunidade Então Estão todos convidados Onde A inovação O laboratório De inovação Da SAP Através do Mateus Eles vão Falar Qual é Estratégia Da SAP E o que eles Têm Para oferecer O que eles Esperam E o que eles Têm Para oferecer Nesse universo A gente sabe Que a SAP Já fez Não é a primeira Tentativa Entre nós A gente sabe Que já foi Uma tentativa E que não Aconteceu Porque agora Claro que não sou eu Que vou fazer Essa pergunta Para o Mateus Mas a comunidade Pode fazer Afinal Porque agora O mundo enterprise Realmente Vai avançar Nesse assunto Sim ou não Eu acho bacana Porque a SAP Tem uma abordagem Da tokenização Do mundo financeiro Que a gente conhece Ali com os CDBCs Enfim Com as criptomoedas Mas também Eles falam Dos ativos digitais Corporate Então Acho que é bom Explorar isso Então Estão todos convidados Vou colocar o link Aqui No chat Obrigada pela oportunidade Nossa Eu que te agradeço Por você estar fazendo Esse seu trabalho A gente Amanhã Hoje Eu preparo tudo Amanhã A gente sai divulgando Para as pessoas Lembrarem desse evento Ao longo do dia E a gente vai estar Participando contigo E convidar todo mundo Para participar também Sandra Muito obrigado Então Com essas Sugestões Com essas colaborações A gente começa Esse planejamento De criar esse grupo De identidade digital A gente se alinha Ali junto com a Sandra E com o Icolab Para a gente fazer Uma convergência De energia Concentrar esforços Chamamos o pessoal Do CEPO Chamamos o pessoal De outras entidades Para fazer esse programa Assim como o Magno Deu a ideia De fazer uma coisa Mais a longo prazo Fazemos um Roadmap Que começa Nesse ano Mas pode continuar No ano que vem Bom Certo Já tem aí Um tempo Já está disponível Para a gente conversar Já acabei de mandar O papo aqui Para o Aristides Estou aguardando A resposta dele Falei que você Quer convidar mais alguém Sinta-se livre Eu sou a ISAP Então a ISAP É uma das fundadoras Do consórcio Da Fundação Repelédia também Junto com a Oracle Eles fizeram Uma série de coisas Lá no passado A gente tem feito Muita coisa Ligando RPs Não só a Oracle Oracle SAP Aqui no Brasil TOTOS Etc Mas realmente A questão De uso De DLTs Em mundos Industriais Que é o core Dos RPs Ainda tem muito caminho Para andar Eu tive algumas reuniões Nos últimos dois meses Com o setor industrial Brasileiro aqui Tem alguns projetos curiosos Por exemplo A fabricação de submarinos Nucleares aqui A gente quis usar A blockchain com eles Há muito tempo atrás E depois eu não andou Por motivos outros Mas acho que a gente Vai ter Um ressurgimento Dessa discussão No futuro Bom No real digital O que é público O que eu vou falar aqui São apenas informações públicas Eu não lembro Acho que foi o Novak Que eu estava falando A gente teve Um debate ácido No último mês Pessoas Na minha opinião Espúrias Se aproveitaram De Momentos De incerteza Para espalhar Notícias falsas Ou até notícias Que são verdadeiras Mas num contexto Onde foram colocados Meio que deturpam A finalidade do projeto Então O Bizu Foi Primeiro Eu tenho as fontes Do real digital Ninguém tem as fontes Porque o que foi Divulgado Foi a BI Então Essa foi uma coisa Que me gerou Bastante stress Ah, eu tenho aqui O fonte Etc, etc, etc Teve uma pessoa Que fez Aspas Uma engenharia reversa E não conseguiu fazer Isso Gerou um monte De sabores E aí pensando No caso aqui Da comunidade O que a gente teve É que A segunda parte Do hype Isso não é em verdade Isso é verdade A gente sabe Que o Banco Central Não chama Central Por outro motivo A não ser ter O poder Numa democracia Plena De poder exercer O poder judicial De, enfim Sob ordem judicial Confiscar bens Não Porque o real digital Agora vai confiscar Nossas contas correntes E conseguiram Um certo barulho Desnecessário Na minha opinião Ao redor disso Do lado mais técnico A gente está vendo A homologação Dos vendors E dos Vendores Dos participantes Na rede Primeira grande Preocupação É que sim Eles estão fazendo Testes em ambientes Produtivos Até por questão De tempo Então tem uma Preocupação muito grande Com o throughput Com o horário Da homologação Que está sendo feito À noite E se os participantes Vão ter sim A capacidade De fazer os testes Que estão sendo Plotados dentro Das medidas De transação E está tudo Correndo basicamente Bem Quem se propôs A fazer o teste Os testes estão passando Com zero problema Quem teve Já os ambientes Homologados Deve dificuldade nenhuma E aí por conta Das questões estruturais Os testes estão Em um ritmo Mais lento Outra coisa Interessante A gente teve Nos últimos Não é de agora Acho que nos últimos Quatro meses Vários vendors Conversando com a turma Do Banco Central Isso mostra Que eles estão Muito ativos Em observar Não só A evolução Da tecnologia Mas também A questão De outras plataformas E outras alternativas E outras soluções Dentro do próprio Ambiente EVM Acho que o mais Divulgado Foi o pessoal Da Ernest Young Que foi demonstrar Uma plataforma Que eles tem Que é um spin-off Da Polygon O Nightwish Que enfim Tem umas questões De L2 De segurança E coisa de gênero E uma outra Grande surpresa Que a gente está vendo No mercado É o Calido Sendo usado Não só como solução De blockchain As servas Como solução De desenvolvimento O Firefly Que é uma solução Que está dentro Do consórcio Está sendo usado Por algumas das empresas Do consórcio Que eu falo É dentro Da fundação Reperled Está sendo usado Por algumas empresas Como plataforma De desenvolvimento Mas como tudo Ainda está lento E a questão Da divulgação Dos próximos passos Ainda está Sob um pequeno delay Eu acho que a gente Vai ter Uma primavera divertida A expectativa É que passados Os testes De agosto Enfim Com todo mundo homologado Que a gente comece A trabalhar Efetivamente Com os smart contracts Fazer algumas Transcendências Para lá e para cá A gente tem Uma diversão maior Lá para o final De setembro Agora que o Ales X está confirmado Dia 14 A gente vai dar Talvez assim Preparar algumas Perguntas Mais selecionadas Sobre como é Que foi a implementação Como é que está sendo Que eles estão vendo De performance Da rede E etc Para acompanhar Um pouco mais De detalhes Esses prognósticos Daqui De quem está No consórcio Que temos de novidade É que o pessoal Já criou a rede 2, 3, 4, 5 E 6 Então assim O real digital Ele é um evento Extremamente importante Mas a gente não pode esquecer Que em julho Em junho Foi homologado Via decreto presidencial A lei dos criptoativos Então o que os outros players Efetivamente estão fazendo E os outros Que eu falo São os players Que não são Da criptoeconomia tradicional É correndo atrás Da famosa Economia tokenizada Então a gente está vendo Todos os grandes bancos Trabalhando no assunto Todos com as suas áreas De ativos digitais Andando Hoje Eu passei a tarde Em uma reunião Com o pessoal da CVM Do grupo de sandbox O Jorge Marcel Do Bradesco A gente conversando com eles Tentando dar Um apoio Um pouco mais técnico Sobre o que são a questão Dos DLTs Das redes As escolhas E etc A gente sabe Do grupo de estudos misto Entre Banco Central E CVM Sobre o assunto Então a expectativa É que a gente tenha Muito movimento ainda Nessa primavera Cripto Que vem aí Para que a gente consiga Implementar Uma série de coisas Mais ainda Do Real Digital A gente tem Uma nova bandeira Defendida Em várias reuniões Pelo Roberto Campos Neto Que é a questão Da aplicação universal Universal application Ou universal platform Como eles chamam E os movimentos Dos bancos Já trabalhando Com o Banking As a Service Também Freconizando isso Mas é interessante Que desde junho Acho que foram Os grandes últimos eventos Julho Todo mundo saiu de férias A gente viu muito Essa questão Da universal application Incluindo o backbone Da economia tokenizada Então nela Além de serviços Bancários tradicionais Já aparece a questão De ativos tokenizados E o título público federal Depósitos tokenizados E mais recentemente Alguns outros ativos Principalmente A gente tem falado Muito no mercado De imóveis E veículos E aí como o grande Burburinho da semana A gente teve Na semana passada Um evento em Brasília Para quem conhece Brasília Aquela torre ali Onde fica o Jornal da Globo A torre da TV Emblemática Onde a gente teve O presidente da ELO Esse colega aqui Da casa O Jean A presidente da Caixa E a turma da Microsoft Falando sobre a importância Da Caixa no real digital E aí a presidente Deu algumas declarações Bastante interessantes Falando dos serviços sociais Que poderiam usar Depósito tokenizado E isso abre Uma linha Gigantesca De possibilidades Para quem está Em economia Cripto-economizada A gente sabe sempre Que a questão Da bancarização E dos serviços Para os menos incluídos Sempre foi uma das grandes bandeiras Da cripto-economia aberta Isso passando Pela cripto-economia Fechada Ou regulada Como a gente fala Teria um poder Ainda maior E exemplo do PIX Talvez custos Muito menores Sistemicamente falando Se a gente conseguir Ter uma rede Um pouco mais barata Onde o custo de utilização Seja bem mais barato E isso abriria Bastante portas E isso também Tem a ver Com algumas outras Tratativas Que estão andando Em paralelo No país Que em algum momento Vão fazer confluência Que é a questão Do transporte público Não sei se todo mundo Acompanha Mas o mercado De transporte público É a nossa maior missão De cartões Aqui no Brasil Então se a gente Conseguisse integrar Programas sociais Depósito tokenizado E a malha De cartões de transporte Fazendo uma rede De pagamentos Única Que talvez transformasse Em um fator de liquidez Para a economia De baixa renda Com fatores De alavancagem Muito grande Então quem Trabalha com pagamentos Há muito tempo Sabe que a gente Tem uma economia informal Onde a pessoa Pega o vale transporte O vale refeição O vale alimentação Às vezes até O próprio vale combustível E vende tudo isso Num mercado paralelo Para pegar dinheiro E aí enfim Paga outras contas E coisas do gênero E isso Dentro até Da fala Da presidente Poderia ser programável Dentro dessa estrutura Do real digital Para que esse dinheiro Até sendo atribuído Para uma finalidade X Ele possa Numa característica Z Ser usada Pelo trabalhador Principalmente Para outras finalidades Nas originais A gente está vendo Aí o Novo projeto Do governo De facilitar Pagamentos De dívidas E da reinclusão Do sistema formal De dívidas E talvez Esse tipo de uso Que na verdade É um efeito colateral Pudesse ser usado Nesse tipo de coisa Então o mês Foi razoavelmente parado Em relação a essas coisas A gente botou Todo mundo para dentro De morrer De morrer Mas julho Ao mês É um monte de calmo Onde as pessoas Tiram uma Duas semanas De férias Para descansar Com a família E as crianças Aproveitando As férias E aí lá de fora A gente também Tem muitas novidades Dos pilotos Onde estão rodando O Bezu A gente vê cada vez mais Coisas se solidificando E uma coisa engraçada Apesar de a gente Ter tido Um insucesso De uma Exchange Lá na Austrália Usando DLT Tecnologias outras A gente tem um sucesso Muito grande Na Suíça Usando DLT E esse caso Da Suíça Está chamando bastante Atenção Nessa confluência Aqui no Brasil Basicamente Por causa Desse grupo De estudos Multidisciplinar Entre Bacen E CVN Eu acho Que assim Que a gente Tenha Alguma Materialização Um pouco mais clara Da rede funcionando O pessoal fazendo DVP Com ativo Tocundizado Etc A gente começa A pensar Muito Em subredes Ou em subbolsas Como já é o caso Da Bifora Aqui no Brasil Que possam ser Exchange De emissão De ativos Já em blockchain E é isso Legal Bacana ver A turma lá Estava bastante Preocupada Primeiro Em Estar adequado A lei Você pensa Em real Digital Até Veio O que o Custin Falou De gente Começou A falar Achei a função Freeze Dentro do Contrato Inteligente Enfim É para ter Mesmo Porque Vai ser um ambiente Irregulado Apesar Apesar de estar Em uma tecnologia De cripto No final No final Você tem ali Um ambiente Onde o Banco Central Vai estar Vai precisar Ter as ações Necessárias Tal como ele teria Como ele ordenaria Hoje Para um banco Privado Só que agora Ele vai estar Dentro da própria Rede E tem Alguns desafios Grandes Que estão acontecendo Em especial Na parte Que a gente já Conversou De velocidade Mas principalmente De privacidade Dentro da rede Então o Real Digital Vai ser uma rede Onde vão ter ali Vários bancos E a ideia Que tem ali Eles estão Eles estão Analisando Várias ações Relacionadas A coisas Mais avançadas Eles tentam evitar Aquilo que é Mais avançado Tipo Colocar um Algoritmo De criptografia Muito novo Alguma coisa Assim Enfim Tem todas as Análises relacionadas A ZKP Também Que estão Sendo feitas Mas assim É bacana Ver a gente Se tudo correr Bem A gente vai ter Um modelo Bem Trabalhado Para o ano Que vem Principalmente Para questões De DVP Eu acho Que é o que Deve Fazer Um modelo Interbancário Que deve Acontecer No ano Que vem De uma forma Bem eficiente Assim que o Real Digital For lançado Além Da questão Legal Que pouca gente Sabe Para o Bacen É efetivamente Ter uma moeda Digital Ele precisa De uma mudança Na lei O Banco Central Hoje não pode Fazer moeda Eletrônica Ele pode Fazer moeda Em papel Isso já está Endereçado Nas tratativas Do pessoal Mas Independente De isso Tem Dentro Do próprio Arcabouço Do Real Digital Tem a regulamentação Do mercado Cripto Então Enquanto ele Coloca o Real Digital No ar Ele realmente Vai precisar Fazer Algumas consultas Públicas E normatizar As corretoras De criptoativos Isso ficou Para a responsabilidade Dele E aí Dentro dessa Tratativa Voltando A questão Do Do próprio Economia Tokenizada Como fala O Roberto Campos Isso acaba virando Um acabou só Então Essas coisas São muito engraçadas Porque a gente Acha que elas São separadas Mas não são Elas são Basicamente Juntas E tudo isso Está acontecendo Em dobra 8 Não está Uma coisa Muito lenta Não A gente sabe Que Apesar De a gente Estar aqui No mundo Cripto Achar Que o tempo É lento Para tempos Bacen E tempos De entidades Reguladas Isso está acontecendo De uma maneira Muito rápida Eu lembro Lá atrás Quando a gente Começou a falar De prazos A Clarice Falou Olha Parece que é Muito tempo Fevereiro Do ano que vem Mas não é não Não E eles estão Com planos Audaciosos Para que O modelo De DVP Que em algum momento Você queira Realmente pegar O seu dinheiro E botar ele Dentro de um Contrato inteligente Você transforma O dinheiro do banco Em real digital E aí você Começa a negociar Com outras pessoas Que também fizeram isso Em relação a contratos Intercambiáveis Os projetos São maravilhosos No mundo Do blockchain São projetos maravilhosos Resolvem muito problema Em especial Quando você tem ali Mais de uma parte Querendo realizar Operações atômicas Aquela Aquela questão De quem é Que faz Você faz o pagamento Primeiro Ou você transfere O ativo Primeiro O Maxan Stand-off Quem é Que abaixa A arma Primeiro E eles Devem lançar Isso Pessoal Eu vou ter que sair Aqui agora Mas depois Aqui eu acompanho José Depois tenho Alguns assuntos Para conversar Contigo Mas obrigado Pessoal Marcos Muito obrigado Pelo seu tempo Muito obrigado Grande abraço Conversamos Então pessoal Opa O Marcos Estava falando Um negócio interessante Dessa troca De valores Eu penso Que quando Muitos ativos Passarem Estar Registro Para blockchain Principalmente Imóveis Seria Interessantíssimo No cenário E não só Bens móveis Imóveis E todo tipo De bens Negociáveis Que faria sentido Essa troca Seria Feita Tudo Mediante Smart contracts Com maior Segurança Nesse processo Que seria Imagina Agora Um desafio Que eu vejo Também Que estava sendo Falado Era só Complementando É a questão Da Identidade Da gestão De identidade A garantia É a questão Dos wallets Que eu venho Sempre falando Que eu acho Que certamente Vai existir Alguma estrutura Onde vai Armazenar As chaves Do usuário E tem que ser De uma forma Fácil de utilizar Segura e fácil Nem sempre Esses Conceitos Se alinham Em todo caso Muitas vezes O que É muito Fácil Pode acabar Trazendo Problemas De segurança E aí Bem imagino Que Não sei se o pessoal Já tem discutido Inclusive Dentro do real digital Essa parte De garantia De identidade Do usuário Não repúdio Na hora De fazer Essas transações Pelo real digital Alguém souber Mais perguntas A fazer lá Para a turma Hoje Eles não estão Tratando Dessa temática A temática Foi tratada Com wallets Toda a questão De custódia Inclusive Ficou fora Está gravado Lá nas lives E eles não estão Sepertando não No laboratório De inovação Do CVM Que eu faço parte Para nós sim É uma questão Fundamental A gente fez Até um paper No ano passado A nossa live De janeiro Foi sobre isso Também Tem uma live Onde a Teca Participa Eu participo E a Paloma Que é da Bifor Também participa Para a CVM Não só Pela questão De identidade Não repúdio Mas também Pela questão De firmas E poderes Isso sim Tem a ver Com a vez Imobiliários Mas para o Bacen Inicialmente Não Acho que a preocupação Deles ainda É performance Privacidade E programabilidade São os três Testes Que estão Passando Aqui agora E logo Em seguida A escalabilidade Disso Como infraestrutura Geral Nacional Lembrando sempre Que a gente tem Os dois círculos O círculo Do real digital Que é para atacado Transações entre bancos E na teoria Isso seria mais controlável Em termos de performance E o círculo Do depósito tokenizado Que é Real para varejo Onde a gente No ano passado Rodou quase 48 trilhões De reais E isso sim Daria A priori Um pouquinho Mais dor de cabeça Mais estresse De teste Pela frente Você uma vez Me falou O volume De transações Diárias É imenso Eu não me lembro Quanto que é Mas é um valor Assim em termos De número De transações O maior do mundo Uma coisa Absurda Que nós temos No Brasil A gente tem Um sistema De pagamento Que é o melhor Do mundo Não vou lembrar O número agora Não vou nem Falar bobagem Mas eu sempre brinco Eu falo sempre A história De um trilhão De transações Dia É um número Estratosférico Mas não é impossível De se chegar De uma vez Que a gente tem Várias compensações E vários Clearinges Dentro de casa Então independente De eu fazer Só uma transação De pagamento Eu tenho Várias Clearinges Entre as empresas Entre as nossas Prórias câmaras De clearing Que rodam Mas é uma boa Boa pergunta Para a semana Do dia 14 Qual é o número De transações Que a gente tem Se é dado público Deve estar lá No site do Bacen Em algum lugar Se eu procurar O que a gente acha Excelente Pessoal A gente está aqui Com os últimos Cinco minutos Eu não quero Estender a reunião Como eu mencionei No começo O tempo de vocês É muito valioso E todos vocês Estão Aqui Fazendo uma doação O tempo de vocês Agradeço de coração Eu só queria comentar Por alto Que a gente tem Um convite Dos organizadores Do Blockchain Rio Para fazermos A nossa participação No evento Os organizadores Nos convidaram A gente está Internamente Conversando Com os membros Mais ativos A gente está vendo Como que isso pode acontecer Porque Nós Enquanto Capítulo Brasil Da Hyperledger Foundation Brasil Chapter Nós não somos O CNPJ Nós não somos Uma instituição A gente não tem Alvará A gente não tem Contrato social A gente É apenas um grupo De voluntários Que está aqui Dedicando seu tempo E tentando organizar As iniciativas Da comunidade As empresas Os desenvolvedores Os profissionais A gente agradece A gente agradece Muito o convite Dos organizadores Lá Do Blockchain Rio A gente está Bem feliz Em ter um espaço Com eles A gente está vendo Como a gente pode Fazer lá Claro Em primeiro lugar A gente está pedindo A autorização A gente está pedindo Orientações Para a Fundação Global A Realidade do Fundamento Como a gente pode Participar disso O que a gente pode fazer O que pode falar Claro que Os organizadores Podem convidar Qualquer pessoa E vai lá O Realidade É aberto Código Mas é aberto A mentalidade É aberto Qualquer um Pode pegar Estudar E apresentar Mas nós estamos Vendo como A gente poderia Fazer isso De uma forma Um pouco mais Institucionalizada Então assim Eu deixo aberto Aqui para sugestões Comentários Vocês que já Participaram De outros eventos Podem dar ideias Do que pode ser feito A ideia seria Durante um dia A gente ter vários painéis E convidar especialistas Convidar Cases Pessoas que queiram Apresentar seus cases Mas isso ainda está Em aberto Hoje à tarde Eu conversei com o Francisco Rapidamente A gente está em reunião Porque já tinha que vir para cá Ele me passou Algumas informações Que ainda a gente precisa validar Passar para a Realidade Foundation Depois retornar para eles Mas eu queria colocar Que esse evento Vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de setembro E nós estamos aí avaliando Estamos aí estudando Como a gente pode participar Não sei se alguém Queria colocar Alguma sugestão Algum comentário Eu não quero estender Muito a reunião Porque isso é um tema Muito longo Porque a gente já está aí Com os dois minutos Sinais Mas eu deixo a palavra aberta Se alguém quiser Fazer algum comentário Ótimo Primeiro é Obrigado aí Vela call Acho que foi bem legal Pretendo participar mais vezes Nós estamos querendo Organizar um meetup Em São Paulo também Sobre Real Digital E a Perler de Bezo Ok Estamos vendo Se vai ser no Cubo Ou na Inova Bra Ok Estamos já conversando Com a Genial Também para participar Desse evento Junto conosco Ainda não tem data Mas Fico com o convite Também E se Querem De certa forma Participar Também estou aberto A conversar Tá bom? Muito obrigado Novato Deixa eu fazer Um último aviso Agora que ele falou Lembrei A gente vai ter O Rectown Que é o nosso SWSX Que acontece em Santa Rita O que sabe cair Agora Dia 17 18 De agosto Daqui a duas semanas E todo ano Eu sempre faço Alguma coisa ligada A blockchain Desde 2017 Então esse ano A gente vai rodar O Meta Economy Forum Daqui a duas semanas Que da maioridade É 18 E 19 Eu tenho Um keynote de abertura Eu vou falar um pouco Do Hyperled E a gente está E a gente está com a Microsoft Falando de RLN Num workshop Que vai acontecer No sábado de manhã E lá Nesse workshop A gente também Vai falar da função Não só Aí não só Da Hyperled Abzu Mas da Umbrella A Hyperled Como um todo Nos conceitos de RLN E não só Tokenização de ativos reais Mas tokenização De eventos reais Por exemplo Dar selo a combustíveis Dar selo a produtos agrícolas E coisas assim Então teremos um evento Aí no meio do mês Legal Legal Você já mandou no grupo O link da programação Você tem uma palestra Lá também E eu fico plantado lá Muita coisa para ver São 800 palestras Mas não dá tempo E aí eu já abstraí Essa coisa Pô, queria ver alguma coisa Não vejo Fico solo no meu lugar E conversando com as pessoas Que estão lá presentes Eu estou colocando aqui No chat A programação Por favor Ô, Cortane Você falou a cidade aí Santa Rita do Sapucaí Minas Gerais Se não me engano Minas Gerais Onde fica o INATEL Instituto Nacional de Telecomunicações É a nossa primeira E melhor escola técnica Onde é construído Além do 5G brasileiro Os radares Então Só tem que lembrar para a turma Como é que faz para chegar lá, né? Carro, São Paulo Fernão Dias 210 quilômetros É uma viagem Do Rio Eu não lembro como é que faz não Mas acho que sobe ali Por agulhas negras Tem duas opções Ou pela Serrada Mantiqueira Ali em Itatiaia Ou uma outra opção É subir a 0,40 Em direção A Brasília Virar ali Na altura de Barbacena E Depois de fora Barbacena Virar à esquerda E em direção ali A Santa Rita Para quem vai de avião De outros lugares Assim Para quem vai de avião Teria que ir até onde? Até Belo Horizonte? São Paulo É o mais próximo E carro São Paulo e carro São Paulo e carro Ah, entendi Legal Tá bom Gente Obrigado Eu queria Algumas pessoas chegaram depois Eu estou colando ali No nosso chat O nosso WhatsApp O capítulo Também coloquei No meu WhatsApp pessoal Algumas pessoas chegaram depois Aqui O Leandro Araújo Leonardo Moreira Oliveira O Tiago Ribeiro Da IBM Que inclusive colocou ali A questão do RD digital E das wallets Muito obrigado Tiago Luiz Gustavo Jair Wilson Maurício Fernando Santos Já tinha falado Então pessoal Já estouramos o horário Um minutinho aqui Queria Para esses participantes Que chegaram agora Se quiserem dar uma palavra E para os demais também Vamos conduzindo Para o encerramento Para as últimas considerações Da minha parte Eu só tenho novamente A agradecer Muito pelo tempo de vocês Nós falamos Tanto em ativos Tanto em tokens Tanto em monetização Mas o que continua Sendo mais valioso No mundo É o tempo Da gente Porque esse passa E não volta atrás Então Agradeço pelo tempo De vocês E deixo a palavra aberta Aqui antes de fazer O encerramento oficial Depois a gente para De gravar E daí se quiserem Ficar aqui A gente fica conversando Tiago Papo rápido Só para agradecer Só Gostaria de nas próximas Ocasões Estar participando mais Minha primeira vez aqui E é um prazer pessoal Obrigado Tiago Está aí pessoal Então está bom Então Isso posto Declaro encerrado Nesta nossa reunião Vou parar a gravação Desejo a todos Uma boa noite Um bom descanso E até a próxima Obrigado pessoal Um abraço gente Um abraço Um abraço Tchau tchau Tchau